Ok, minha gente, é reta final, minutos finais do nosso programa. Um grande final de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta, mas antes... Arnaldo, obrigado pela participação. E me fala o calendário de vocês para os próximos eventos. Beleza. A gente é que agradece mais uma vez o espaço que vocês sempre... Alex, está dando retorno aí para a gente. Cedem aqui para a gente para divulgar os trabalhos que a gente faz. É uma posição muito importante da TV e de você, do teu programa, como o Fernando já realçou aqui no início. É superimportante a gente ter esse espaço para divulgar. A agenda do Seu Quixote, vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente publica lá as agendas sempre. A gente já tem vários shows fechados, mas vários deles são em festas particulares. A gente toca muito em festa particular nesse período das festas juninas. E os que forem públicos, que as pessoas puderem comparecer, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Agradecer também ao pessoal da dança, né, Fernando, que tem comparecido sempre e prestigiando os espaços em que a gente tem tocado. É uma galera muito animada, dança a noite toda. Isso, para quem está tocando também, é muito legal. Agradecer aí que eles têm comparecido sempre. E agradecer mais uma vez a você e a TV. Fernando, nunca ninguém pensou em fazer um festival de forró aqui em Terezópolis, não? Teríamos gente para isso? Grupos para isso? Ah, algumas pessoas já pensaram, sim. Inclusive, a gente estava discutindo isso nesse fim de semana com o Luiz, que fez o forró do Luiz. Eu acho que a Terezópolis tem tudo para fazer isso. Aliás, é uma coisa muito interessante que você falou, porque a gente tem aqui uma área rural que é muito bacana. A gente tem ali os distritos todos de Terezópolis, que amam o forró, né, Bonsesso, Vieira, Albuquerque. E a gente teria todas as condições para fazer um superfestival, até nos moldes de Itaúna, ou talvez até melhor. A gente espera que isso aconteça e que haja vontade política para isso. Seria muito bacana. Seu Kixote, com certeza, estaria lá. E, olha, você, para achar nordestino aqui em Terezópolis, basta sair na rua. Você saiu na rua, você achou nordestino aqui. Na nossa cidade tem muitos. Tem uma pessoa aqui, tem um amigo seu, que está em Abu Dhabi, mandando um abraço para você. Márcio Danilo. Você foi professor dele. Que legal. Lembra do Márcio Danilo? Ele é pastor, lutador de jiu-jitsu, tem uma academia trabalhando lá em Abu Dhabi, está aqui comigo, mandando aquele abraço para você. Que bacana. Outro abraço para você, Márcio. Tudo de bom aí, viu? Muito obrigado pela audiência, pela participação. Ele botou aqui, parabéns, como sempre. Ele era um ótimo professor. E está para chegar, Márcio está para voltar, está para vir a Terezópolis em julho, e a gente já marcou para ele chegar, a chegada dele, ele vem aqui também conversar com a gente. Márcio é pastor, tem a sua igreja lá em Abu Dhabi, e também tem uma academia de jiu-jitsu, como eu falei, lá em Abu Dhabi. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradeça lá o Seu Quixote todo, toda a turma do Seu Quixote. É, a gente que agradece, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o nosso calendário, e reiterar o convite para o dia 14, no Lava Jato, um espaço muito bacana que a gente tem aqui em Terezópolis, ali ao lado da feirinha. Dia 14 a gente vai estar lá convidando todo mundo, vocês que gostam de forró, que gostam de dançar, gostam de música brasileira, a gente se vê lá no dia 14. E, quem gosta de samba, a gente vai estar junto lá agora no próximo sábado, sábado agora, é amanhã, né? Dia 7, na abertura do Diogo Nogueira. Obrigado, Elio. Que horas? Olha, a gente, a nossa participação está prevista para as 18 horas. A gente vai abrir o show, o horário de palco que a gente recebeu é 18 horas. Então é a partir das 18 horas lá no Le Canton. Minha gente, nós passamos um final de semana, perdão, uma semana de polêmicas aqui. Desde o início da semana, a gente falou sobre a situação das escolas aqui em Terezópolis, escolas que deveriam ter sido reformadas durante o período da pandemia, culminando com escola fechada, a reforma da escola ali em Noronha, que era de 280 mil, dois anos depois pulou para um milhão e meio, a creche lá da Granja Guarani, que não tem mais jeito, vai ter que derrubar e fazer outra. Poderia ter sido feita aí durante essa parada da pandemia, mas nada disso aconteceu. As mães entraram pelo Facebook comigo, uma quantidade, nove de pessoas ali falando. Convidei para vir aqui no primeiro dia, elas não puderam. No segundo dia, já estava a situação mais ou menos esclarecida e ninguém me deu satisfação. Não que eu precisasse de satisfação, não preciso, até porque eu sei o que aconteceu. O prefeito alugou, ou disse que vai alugar ali aquele centro cultural e social ao lado da Igreja de Santo Antônio, que pertence à Igreja de Santo Antônio, e que vai levar a creche ali durante um período. Vai levar a creche para ali. Então, essa semana inteira foi com isso. Hoje a gente fechou a semana com um tema mais leve, falando de forró, falando de cultura, falando de música. E segunda-feira a gente volta e o pau quebra segunda-feira também. Não vou adiantar segunda-feira, realmente eu não tenho ninguém ainda para segunda-feira. Eu estou aguardando duas confirmações. E o meu amigo, o pastor da Igreja Evangélica ali da Hermitagem, ficou de vir aqui, mas aí ele teve um problema de saúde e não pôde comparecer, mas a semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês, um grande final de semana, um beijo para todas as mães, as mães que estão aqui, as mães que não estão mais aqui, que segundo domingo de maio é o dia das mães. Aliás, manda um recado para as mães aí, Fernando, Arnaldo. Bom, a minha já está no céu, né? Mas a gente vai mandar aqui um beijo, um abraço para todas as mães, esse amor tão... É um amor essencial, né? O amor do cuidado, que é o amor das mães. Então, para todas as mães de Teresópolis, do Brasil, do mundo, e de Abu Dhabi, né? Porque o Hélio Carracena é internacional. Então, para todas as mães aí do planeta, um super beijo para todas vocês. E que coisa linda, né? Ser mãe, coisa maravilhosa, né? É, a minha mãe também já faleceu, mas um grande abraço para todas as mães e para todas as mulheres que, além de ser mães, principalmente aqui no Brasil, sustentam as casas, né? Porque a mulher no Brasil, a grande maioria dos lares do Brasil são sustentadas por essas mulheres guerreiras que lutam diariamente para dar alimento para os seus filhos num país tão, tão complicado como o nosso. Um parabéns para todas elas. Obrigado, pessoal. Aquele abraço até segunda, se Deus quiser. Aquele abraço até segunda, se Deus quiser. Aquele abraço até segunda, se Deus quiser.